E aí galera, tranquilos? Bom, vou mostrar um vídeo aí pra vocês Um vídeo que é pra ter começado antes Mas eu não sabia se eu consegui solar ele ou não Ainda não sei, mas Eu tô tentando solar o Nacracena, beleza? Com uma Gunsling M1314 Aquela que eu fiz o vídeo pra vocês, né? Vou só upor um pouquinho E tem level dela Vamos ver se eu consigo matar ele Matei Caraca, eu matei Muito bom E aí galera, eu só leio o Nacracena, beleza? Vamos ver quanto tempo, né? Não vi direito Com a build aí da Time to Hunt Da Gunsling, beleza? Vamos ver quanto tempo aqui Em 10 minutos, né? É, 10 minutos 10 minutos, galera Vejam bem Eu só tenho o engrave da classe, tá? Esse aqui, nem conta muito Eu só tenho o engrave da classe Tranquilo E Full Specialization Com o colar E Com o colar de Swiftness Beleza? Sem crítico Porque Como eu já expliquei Você tem muito crítico aqui Agora com o buff Ainda foi pra 40% Então você já vai ter 40% de crítico aqui Beleza? Você não precisa de De muito mais Você pode Ir pra um Precisidade Com Queen Blunt Aqui depois Se quiser Fica bom também Mas Em teoria As suas skills A maioria delas Já tem um Um bom scaling De crítico Beleza? Então Você consegue acreditar bem Ter um dano bom Consistente Com o Specialization Que aumenta o dano E um Switchness Pra você ficar um pouquinho Mais rápido Se você quiser Pode pôr Full Switchness E Colar com Switchness de crítico Ou Switchness de Specialization Fica bom também Beleza? Vai dar a opção De cada um aí Mas é isso aí galera Consegui solar Esse bicho Finalmente Foi a primeira vez Que eu tentei Geralmente eu faço Em grupo Mas como eu tava Pegando muito MVP Aí eu resolvi tentar Beleza galera? Então é isso aí O vídeo rapidinho Só pra Um vídeo Mais uma gameplay aí Eu achei que fosse demorar mais Pra matar ele Sinceramente Né? Mas ainda bem que deu certo Eu tô com As cartas De reduzir dano de monstro E reduzir dano elemental Já que o dano dele É de raio Então ajuda bastante aí Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Por favor Deixe seu like Se inscreva no canal E ficar atento aí Que vai ter mais conteúdo De Poi Hoje ainda E talvez amanhã Ou depois Mais conteúdo de Lost Ark Tamo junto galera É nóis E aí